Estamos no ar com mais um Pode Proziar, tá chegando férias escolares, né? Claro que a gente vai falar sobre as nossas crianças, como envolver essa meninada em período de férias escolares, hein? Nada de entregar o tablet ou o telefone, tá? Pelo amor de Deus. Para dar as dicas para a gente e nos orientar, eu recebo aqui hoje a neuropsicóloga e psicoterapeuta Beatriz Saba Baramilli, que está aqui conosco. Bia, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Será um prazer poder participar desse programa com vocês hoje. Então, Bia, é claro que assim, já é um assunto que super me interessa. Vocês sabem, tenho duas meninas em casa, a gente já estava aqui trocando figurinhas, né? E aí a gente já fica pensando assim, né? Primeiro que a gente, por um momento, dá uma enlouquecida, né? Meu Deus, criançada em casa e agora? Mas tem muita opção do que fazer sem ter que entregar o telefone, né? Sim, e temos que pensar que esse momento é o momento de ócio para a criança. Porém, pode ser que não seja ócio. Como que não será ócio? Se eu promover um ambiente agradável, um ambiente que a criança poderá propiciar brincadeiras livres, usar a criatividade e a imaginação. Por exemplo, posso pegar palito de picolé? É muito simples. A criança pode brincar de tentar fazer alguma figura e o outro tentar adivinhar o que é. A figurinha. A figurinha. Dá para fazer uma casinha aqui. Uma casinha. E muitas outras coisas, né? A mãe fazer essa mediação com outra criança ou com ela mesmo. Posso com tampinhas de garrafas, fazer um jogo de dama, não tenho tabuleiro. Confesso que eu não sei jogar xadrez, mas dama é fácil, né? Fácil. E ainda vai desenvolver a criança, né? Sim, porque assim, a criança hoje, ela tem os brinquedos, a maioria dos brinquedos fazem a brincadeira para ela. É verdade. Então, assim, tendo um brinquedo que não é nem um brinquedo, mas que ela vai usar a imaginação e a simbologia infantil, ela vai desenvolver muito mais a área cognitiva dela. Ô, Bia, tem muita gente que fala assim, ai, chega a época de Natal, aniversário, eu dou presente para o meu filho, mas ele gosta mais da caixa. Porque aquilo desenvolve a criatividade da criança. Até uma caixa pode entregar na mão da criança. Sim, uma caixa, inclusive, eu posso abri-la, posso construir uma cidade com essa caixa, posso fazer um caminho de uma estrada, pegar o carrinho e imaginar ali, porque a criança gosta muito do faz de conta do que a mãe vivencia, a mamãe e o papai dela. Então, se o pai vai trabalhar todo dia ao banco, ela vai fingir que ali é um banco, ela pode construir nessa caixa de papelão. Se tiver em casa alguma coisa que possa escorregar... Escorregar, as meninas amam, podem ver. A hora que pega a caixa lá de papelão, sai procurando um morrinho que seja para poder escorregar. E é uma delícia, né? Uma delícia. E é uma delícia, ela também pode pintar no papelão. Se a caixa for grande, serve de casinha, vira foguete, vira carrinho, vira tudo. Vira foguete. Se o pai ou a mãe conseguirem fazer essa casinha, podem até construir uma casinha mesmo, fazerem janelinha, deixarem a casinha alta e fazer uma cabaninha para as crianças brincarem. Essa é a tal da brincadeira ao ar livre, né? Sem contar naquilo da nossa época, né? De jogar amarelinha, de brincar de bete, bete na nossa época não, é? É. Bete também, quer mais? Tudo isso, queimada, né? Queimada, bete, faz de conta, telefone certinho. Pô, para queimar também a energia, gastar energia também, né? Assim, temos que pensar que a criança, ela tem muita criatividade e imaginação. Porém, ela precisa desse momento para realizar isso. Então, quais momentos que ela terá? Nas férias, ela não tem a escola, não tem a programação certinha. Então, naquele momento, ela pode desenvolver essas brincadeiras ao ar livre. Nossa, ai, mãe, eu não tenho nada para fazer. Será que você não tem nada para fazer mesmo? Olha essas panelinhas aqui, você pode me ajudar a fazer o almoço. Vamos lá, pega alguns grãos para ela, vai conduzindo para ela fingir que está fazendo o almoço também, que é o faz de conta. Então, você está falando disso aí e aí me vem muito na cabeça, alguns momentos que a minha filha, que gosta muito de cozinhar, ela quer, às vezes, ela pede para fazer coisa na cozinha. Eu não sou muito da cozinha, até tenho muito medo, às vezes, da criança participar. E te confesso que, às vezes, dá preguiça da bagunça que faz. Muitas vezes, a criança, ela não quer o tablet, ela não quer a TV, ela não quer um telefone. Ela vai porque ela não está vendo outras possibilidades de brincar, porque, às vezes, ela acaba sendo podada ali, né, pelos próprios pais. Sim, e assim, nós, adultos, também somos podados, né, no dia a dia, a gente pensar. Porque as pessoas falam, para, você está brincando comigo, né? Então, é como se a gente falasse assim, ó, o adulto não pode brincar. E a brincadeira, ela é muito mais do que a brincadeira, a palavra em si. Ela promove uma coisa muito maior, porque é aquele momento que você vai conectar com a criança, que você vai parar o momento do seu dia e vai olhar para a criança, vai brincar e vai falar, eu me importo com você, porque eu estou brincando com você. Porque, normalmente, você acorda, sai para trabalhar, chega em casa, e diz, nossa, o que está faltando no supermercado? Faz um monte de coisa no dia, a criança, mamãe, vem cá um pouquinho. Mamãe, brinca só um pouquinho comigo. Não, meu filho, já, 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 já. Faz tudo no dia. Aí, eu não sentei cinco minutos, dez minutos que seja, com a minha criança para poder brincar com ela. Então, eu brincar, eu promover, eu não podá-la, qual você deu o exemplo, na cozinha, eu estou demonstrando para ela, a mamãe te ama e a mamãe está dedicando tempo para poder brincar com você e vivenciar o seu mundo. É, eu vi uma cena uma vez, dessas imagens que rodam a internet e que me chocou muito e que eu já me peguei em alguns momentos fazendo isso. E aí, quando eu caí na real, aquilo dói na gente. Que era uma cena do pai no telefone, a mãe no telefone, a criança olhando e aí, na cena seguinte, está a criança no telefone. Porque ela vê, se o pai está no telefone, a mãe, às vezes você está trabalhando, mas é aquilo que a gente tem que pensar, né? Eu vou chegar em casa, então, peraí, na hora que eu chegar em casa, eu vou me policiar, vou virar o meu telefone, eu vou pôr no silencioso, ou eu vou só atender a ligação que for urgente e vou brincar com a minha criança, que seja por uma hora no dia, né? Brincar. Eu sei que, às vezes, né, tem gente que não tem muito esse dom, brincar de bonequinha, brincar de carrinho e tudo mais, mas faz outra brincadeira, né? É olho no olho, ler um livrinho, né? É estar junto mesmo, né? É o tal do tempo de qualidade, né? Sim, e assim, o tempo de qualidade dentro das possibilidades. Tem gente que não se importa em bagunça. Ah, se eu não me importo com bagunça, então eu posso deixar a criança assim, no momento que eu estou fazendo a comida, e eu não quero que ela assista a TV, ela pode ajudar. Ajudar o quê? Como eu falei, coloca alguns grãos numa vasilha com água, ela vai amar brincar com água, fazer essa reversão que a gente fala de um recipiente para outro. A criança gosta disso, né? Ela ama, elas amam fazer isso. Então, cozinha é uma boa opção, desde que seja seguro, tá, gente? Desde que seja seguro, longe do fogão, não esteja com fritura, né? Então, numa distância que eu sei que não poderá voar algo para queimar a criança. Por exemplo, preparo do bolo, né? Deixa o forno para a mãe e tudo mais, mas o preparo ali, misturar, pode ajudar? Pode ajudar a massinha caseira que a gente fala, que eu posso transformar em milhões de coisas. Com farinha de trigo, né? Com farinha de trigo, é seguro para a criança e ela vá promover, né? Ali a parte da psicomotricidade, a criatividade, com aquela massinha, ela pode fazer bonecos. Uma vez eu li uma coisa também, que você, né, como especialista da área, vai saber me afirmar isso muito mais. Às vezes a gente fala assim, ai, mas parece que adivinha o dia que eu estou mais estressado para... Parece que hoje ela adivinhou, parece que hoje pegou para me irritar. Não é. É o dia que a gente... Não é a criança que está no dia ruim, é a gente que está no dia ruim, né? Se a gente parar para pensar, é aquele dia que a gente tem um monte de coisa para fazer e a criança fica chamando. A criança chama sempre. Mas o dia que a gente está ocupada, aquele irrita. Não é isso? Sim, e assim, temos que pensar que a criança, às vezes, ela também está cansada e ela está sentindo o seu cansaço. Então, ela quer, de certa forma, aliviar o seu estresse e aliviar o dela. Porque ela está sentindo todo o movimento de estresse na sua casa. A criança capta tudo, né? Capta tudo e ela sente, ela tem o modelo de comportamento dos pais. Então, se ela está te chamando, se ela está tentando promover essa conexão com você, porque o brincar é muito além do brincar. É uma conexão entre pai e filho. Ela está querendo essa proximidade para poder tentar fazer alguma coisa em prol até do seu bem-estar. É verdade, a criança gosta de agradar, né? E aí, um outro exemplo também é o seguinte. Às vezes, você que tem um filho mais novo, uma filha mais nova em casa, menorzinho, tem que cuidar. Nós temos bebês praticamente em casa. Aí, você vai falar assim, ah, mas como é que eu vou brincar com o mais velho se tem o mais novo para cuidar? O mais velho, muitas vezes, vai gostar de ajudar a cuidar do mais novo também. Se a gente fizer disso, é uma brincadeira, né? É, e fazer uma mediação ali. Nossa, você é o irmãozinho mais velho, né? Nossa, você é mais velho, então você tem mais inteligência, tem mais capacidade do que o irmãozinho mais novo. Então, vamos ajudá-lo? Ele pode se machucar. Então, você pode ser o médico dele por hoje, para ele não se machucar. Porque ele se ferir, ele vai chorar, ele pode ficar no hospital. Aí, a mamãe vai ter que ficar no hospital cuidando do irmãozinho. Então, vamos tentar ajudar a mamãe para com que ele não se machuque e você vai exercer essa profissão hoje de médico. A criança, ela tem muita imaginação para usar o faz de conta. O que é o faz de conta? Ela faz de conta que ela pode ser tudo. Que ela pode ser uma polícia, que ela pode ser um bombeiro, que ela pode ser um cozinheiro. E é linda essa criatividade das crianças, né? Ô, Bia, e agora a gente falando assim, né? Da questão dessas brincadeiras aqui, por exemplo. Um simples tabuleiro, a tampinha de garrafa, o palitinho. Isso desenvolve a capacidade da criança ser criativa de raciocínio também. Quando a gente fala de telefone, tem gente que acha que é exagero, né? Mas, de fato, tem estudos, você como neuro, você está comprovado. Isso atrapalha o desenvolvimento da criança? Sim, atrapalha, desde que a criança fique uma quantidade exagerada e ela inibe todos os outros estímulos. Criança pode utilizar? Pode. Ela pode usar a tecnologia? Sim. Não há como eu falar que ela não vai utilizar. Até porque é nesse mundo de hoje. Nas férias tudo. Nesse mundo de hoje, né? Todas as crianças usam. Mas eu tenho que saber dosar o tempo. Qual é o tempo ideal? Tem, depende da idade. Ah, tá. Então, assim, uma criança antes de um ano, é recomendado nenhum tipo de acesso à tela. Uma criança acima de um ano, vou dosar 10 minutinhos, 20 minutos. No dia, é isso? No dia. Agora, uma criança maior, eu posso deixar 30 minutos, uma hora. E não, assim, saber dosar o que ela vai, o conteúdo que ela vai otimizar. Porque tem muito anúncio de, ah, isso é bom, isso é educativo. Nem sempre é, né? Nem sempre é. Então, os pais precisam ver o que essa criança está assistindo. Porque muitos programas hoje, os programas fazem brincadeiras em que a criança é totalmente passiva. O brinquedo que conduz para ela, o brinquedo, a bonequinha, né? A pessoa brincando com a bonequinha, a criança só assiste. E assiste aquilo o dia inteiro. Assiste, às vezes, um período da manhã toda e um período da tarde toda. E ela fica, uma criança sentada, passiva, sem fazer estímulo físico, sem fazer estímulo cognitivo, somente assistindo. Aquilo vai desenvolver a criança? Não, não vai. Então, eu tenho que saber organizar a rotina dessa criança nas férias para fazer com que ela assista, mas também tem outras práticas. A TV é melhor do que o tablet ou o telefone? A TV é porque os pais terão mais acesso do que ela está assistindo. E muitas vezes assiste junto, né? Às vezes, assim, ah, vamos tirar hoje o dia de fazer o cineminha em casa. Sim. Está tudo certo? Está tudo certo. Ela tem problema assistir um filme, um filme infantil, de forma alguma. Entendi. Agora, assim, ah, tem problema assistir um, uma, né, algo, assim, que não é compatível com a idade? Ah, não, aí não tem jeito, né? Coisa que vai incitar a violência e por aí vai. Agora, Bia, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque, assim, no mundo de hoje é difícil, né? Até as escolas, às vezes, usam isso, né? A gente estava falando sobre isso, para fazer coisas no telefone. O ideal é o mínimo de tempo possível mesmo, porque a criança, depois que ela sai do telefone ali, ela fica mais dispersa, ela fica mais aérea, por exemplo? Então, dependendo do conteúdo que ela está assistindo, ela pode ficar mais irritada, mais dispersa, então vai depender muito do conteúdo que ela estava assistindo, porque tem conteúdo que estimula ela a não parar de assistir. É. Vai trocando um episódio, alguns jogos, assim, muito excitatórios, que vão fazer ela ficar mais excitada, mais irritada, então, dependendo do conteúdo, sim, pode ser malefício. Então, é muito importante os pais verem o que essa criança está assistindo. E, acima de tudo, a gente tem que dar exemplo, né? Não adianta nada a gente falar que não pode mexer no telefone. Se fica o dia inteiro no telefone. Estou sentada no momento da refeição, a família inteira no celular. A gente vê muito essa cena, né? Até em restaurante, né? Sim. Às vezes, as pessoas conversarem, falarem sobre o dia, né? Antigamente, a gente tinha disso, né? Sim. Sentava, reunia a família à mesa, para falar como foi o dia. E, de repente, agora não, está cada um aqui, ó, comendo aqui, nem vê o que está comendo, né? Nem vê o que está comendo. E isso, para a criança, é muito ruim, porque ela não olha o alimento que está comendo, não sabe nem qual alimento que está comendo. E aí, depois, quando cresce, vira uma criança seletiva, porque depois fala, não, não gosta isso. Gosta, mas acha que não gosta, que não sabe o que come. Não tem isso também? Tem, porque, assim, a seletividade vai muito do estímulo ambiental, né? Que a criança tem em casa. Então, ela começa a selecionar aquilo que ela tem preferência dela, mas aquilo também que está, tem oferta para ela. E esporte, é bom? Ajuda a criança? Esporte é maravilhoso. Ai, que delícia, né? Estimula a criatividade, faz exercício físico, a criança gasta energia. Ela não está indo para a escola, mas está gasta. E tem aquele convívio, né? Daquele tanto de criança junto. Convívio. Isso é importante, né? Muito, porque ela vai ter um momento de espera dela, ela vai entender regras. É. Aquele momento de esporte, os pais verão como que a criança lida com a frustração, com a perda. Até para poder mediar ali a criança, saber enfrentar quando ela perder, quando ela receber um não, que tem que esperar o momento dela. Então, a impossibilidade, aquele autocontrole que a gente fala, que temos que ter quanto adulto, né? Isso. Para não sair agredindo ninguém no trânsito. Ela vai desenvolver isso no esporte e na brincadeira com o outro. Então, muitas vezes, os pais vivenciarem isso, vão ver como é que é esse filho realmente, emocionalmente, para podê-lo ajudar. E para a gente ajudar os nossos filhos emocionalmente, a gente tem que estar maduro emocionalmente e tem que saber falar não, sim, né, Bia? Porque a gente vive uma geração em que é tudo muito permissivo e aí eles crescem sem limites. Sim, crescem sem limites e o não existe. Existe. Existe o tempo todo. Então, se eu não sei lidar com o não, quando adulto, eu não vou saber lidar com o não também. E se nós, enquanto pais, se a gente não souber falar não para os filhos, uma hora a vida vai falar, vai ser muito mais difícil, né? E vai ser muito mais difícil, muito mais dolorido e ele não saberá lidar com aquele sentimento de receber uma rejeição. E aí, por isso, talvez muitos casos de até depressão na adolescência, por exemplo, né? A depressão, o transtorno de ansiedade está muito presente hoje. Infelizmente, né? Bia, eu ficaria aqui horas falando com você, mas o nosso tempo está acabando. Então, assim, obrigada pelo bate-papo, obrigada pelas dicas, eu adorei isso aqui, vou fazer, eu adoro o Dama, eu acho que vai ser fantástico. A brincadeira do Palitinha, as caixas, gente, preparem as caixas em casa, tá? Para brincar de tudo. Obrigada mesmo aqui pela participação e a gente se vê na próxima oportunidade. Com certeza, muito obrigada eu pelo convite. Boas férias para você e para as suas crianças. Para vocês também. Esse foi o nosso Pod Prozear de hoje. Boas férias. 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 Boas férias.